Sim, bora mais um assim pra animar! Dentro do meu bem, solidão tá machucando Não é fácil encarar o vazio do seu adeus Saudade é barra pesada, me perdi nessa parada Não tem mil e dois dias, Deus! Saudade é barra pesada, me perdi nessa parada Não tem mil e dois dias, Deus! Sonhei! Amei, amei, amei! Perdi! Chorei, chorei, chorei! Aô, a saga segura! Esse é Júlio Matos ao vivo! Não é fácil encarar o vazio do seu adeus Saudade é barra pesada, me perdi nessa parada Não tem mil e dois dias, Deus! Não é fácil encarar o vazio do seu adeus Saudade é barra pesada, me perdi nessa parada Não tem mil e dois dias, Deus! Sonhei, amei, 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 amei! Perdi, chorei, chorei, chorei! Sonhei, amei, amei, amei! Perdi, chorei, chorei, chorei! E最 cities quebram juntos! Não tem mil e dois dias, Deus! Exame aqui! Amém.